Tem um exercício interessante de fazer, que eu gosto de fazer, assim, que eu aprendi. Quando eu tenho alguma coisa no outro que vai me incomodar, ou se eu tenho uma vontade de falar sobre aquilo, antes de falar, antes de pensar profundamente naquilo, eu penso, por que eu estou sentindo isso? E aí eu consigo identificar quais os sentimentos que eu estou sentindo, se realmente eu estou, não concordo com alguma coisa, mas por que? Aí eu faço esse exercício. Então, assim, ah, tá aqui a Larissa, ah, achei ela muito metida. Por que que eu achei ela metida? Aí eu faço assim, mas por que? O que ela fez? Não, ela só chegou e sentou. Isso é um exercício de humildade? Isso é um exercício de humildade, eu acho, que é quando você analisa o que que... Eu aprendi muito isso, assim, pensa antes de falar. Eu era uma pessoa, o Brasil viu, que eu falava para depois pensar.